Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indique o canal para três pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas, mas cabem a vocês decidirem se acreditam ou não. Nesse episódio, o meu abraço vai para o Anderson Souza, a Ju Arguelho e a Celiane Gomes. Obrigado por acompanharem o canal. Acompanhe mais uma história assombrada, narrada pelo mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato Acompanhe mais uma história que tínhamos acabado de fazer o nosso serviço e estávamos dentro do carro, na rua, passando o tempo. Era para dar a hora para voltar à empresa. Batei o cartão e ir embora para casa. Cícero, como ele já era um senhor de idade, papo vai, papo vem, eu resolvi perguntar para ele se já tinha vivenciado algo estranho, talvez visto algo sobrenatural. Ele parou, me olhou com um ar sério e então respondeu que sim e começou a contar a seguinte história. Rapaz, eu morava em outra cidade na época, não é muito longe daqui, mais ou menos uns 24 quilômetros. Eu vivenciei uma coisa que dificilmente vou esquecer. Teve uma noite, eu me lembro que era a Semana Santa, já faz umas décadas isso, por volta dos anos 80. Eu estava em casa com minha esposa e meus filhos, já estava ficando tarde e todos decidiram ir se deitar para dormir. Eu quis ficar um tempo relaxando na varanda e resolvi me deitar numa rede que ficava do lado de fora da minha casa e que dava para ver o portão da rua. Era um ótimo lugar para pegar um ar e olhar o céu estrelado. A minha esposa só me alertou para eu não pegar no sono e acabar dormindo na varanda, porque era a noite de Semana Santa. E rezava a lenda e coisas estranhas poderiam aparecer em noites como essa. Coisas que não são para as pessoas verem, devem ficar ocultas nas trevas, disse ela. Eu ri, e todo cheio de brincadeiras, sem dar importância para essas coisas, disse que iria dormir ali mesmo, que não tinha medo de coisas do outro mundo. Pois é, rapaz, aquela noite eu aprendi que não se deve duvidar do oculto. Os meus filhos ficaram com medo de eu ficar lá fora e falaram para eu não dormir na varanda. Mas teimoso que era, novamente dei risadas e não dei bola. Enfim, eles entraram e fiquei apenas eu lá fora preparando a rede. Coloquei a rede, deitei, fiquei um tempo ali relaxando, pensando na vida, mas logo acabei pegando no sono. Eu acho que já estava perto da meia-noite. Acabei despertando do nada, com o coração na mão, com um barulho estranho que parecia vindo à rua, que ficava bem em frente ao portão da casa. Eu me virei e comecei a olhar em volta. Naquele momento, tudo silenciou. Ao virar para a frente e olhar para a porta da rua, eu estremeci ao ver, mais ou menos, uns 20 metros de onde eu estava, uma das coisas mais aterrorizantes que já vi na minha vida. Era uma criatura que só poderia ter saído dos quintos dos infernos. Rapaz, aquela coisa tinha os olhos avermelhados e brilhavam muito, parecia até brasa de fogo. O bicho tinha feições de cachorro, mas deformado e muito estranho, com os dentes afiados saindo para fora. Mas o que mais me saltou aos olhos era o tamanho daquela coisa. Cícero, o senhor continuou contando que ao ver melhor o que estava em frente à sua casa, a sua reação foi dar um pulo da rede, quase caindo do chão, e sair correndo feito louco para dentro de casa. Segundo ele, estava completamente aterrorizado, fechou a porta com tudo, trancou e gritou alto, chamando pela esposa dele. Ela veio correndo sem entender nada e viu nos olhos dele que havia algo errado. Então apenas disse que havia avisado para ele não dormir na varanda naquela noite. Depois de beber um pouco de água e respirar, ele contou para ela que havia visto aquela criatura. E descreveu de forma aterradora. Em seguida, os dois foram para o quarto e ficaram lá bem quietos, só ouvindo os barulhos em volta da casa, na esperança de que aquela coisa demoníaca fosse embora para nunca mais voltar. Após um tempo, ele afirma que ouviu aquela coisa se afastando da casa e desaparecendo no meio da noite. Cícero, eu acredito que seja verdade o que ele me contou, pois às vezes eu falava brincando com ele, e o lobisomem? Na mesma hora, ele mudava a expressão do seu rosto, ficando num tom sério, até meio assustador. Inclusive, em outra ocasião em que estávamos trabalhando juntos, eu relembrei de forma bem-humorada essa história com ele. Sem dizer nada, ele apenas fez o sinal da cruz com um ar de medo no olhar. Eu também tive a oportunidade de conversar com a esposa dele, e ela me confirmou tudo o que ele contou. Disse que, de fato, aquela foi uma noite de puro terror, com aquela coisa espreitando a casa deles. Contou que lembra bem de como ele ficou ao testemunhar a tal criatura. Foi correndo para dentro de casa e entrou no quarto em completo estado de choque. Enfim, Cícero, esse era o relato que eu queria contar para vocês. Embora não tenha acontecido nada de pior, eu acho que apenas ver essas coisas já seja o suficiente para ter pesadelos pelo resto da vida. Imagina estar perto disso. Eu é que não gostaria. Essa história, eu tenho certeza, é realmente verdadeira. Eu sei que existem muitas coisas além da imaginação. Como vocês podem ver, nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. São vários modelos com estampas exclusivas criadas pelo canal. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para mais informações, acessem pelo próprio YouTube ou pelo link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram desse relato da fera? O que vocês acham? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixem nos comentários e não se esqueçam. Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e o valor que nós vamos ter é muito maior. Grande abraço e até o próximo vídeo. Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais.